Hora de falarmos com Mônica Bergamo, porque o ministro da Defesa, o general Braga Neto, vai ter que dar explicações à Procuradoria-Geral da República sobre as ameaças às eleições. Mônica, bom dia. Olá, bom dia, bom dia a todos. Pois é, o procurador-geral da República, Augusto Aras, vai intimar o ministro da Defesa, Braga Neto, para ele se explicar sobre as ameaças que teria feito contra o processo eleitoral. O general teria afirmado a parlamentares brasileiros que as eleições de 2022 não ocorreriam caso o voto impresso não seja adotado no Brasil. Quer dizer, repetindo aqui, né, Helen, as palavras do vice-presidente Hamilton Mourão, quem vai proibir as eleições, né? Quer dizer, com a declaração do ministro da Defesa para parlamentares absolutamente inusitada, absolutamente sem nenhum sentido. Ele nega que tenha feito essas ameaças, né? Mas, depois que isso veio à tona, o general Braga Neto virou alvo de quatro ações no Supremo Tribunal Federal. Quatro ações, vários deputados entraram no Supremo para que ele dê explicações e o ministro Gilmar Mendes encaminhou esses procedimentos ao procurador-geral Augusto Aras para que o Augusto Aras dê encaminhamento a esses pedidos. Pois bem, o Aras, antes de determinar a abertura de um inquérito, porque cabe à procuradoria geral determinar a abertura de uma investigação maior, ele vai ouvir o general, quer também ouvir o presidente da Câmara dos Deputados, o deputado Arthur Lira, para quem esses parlamentares teriam relatado as ameaças. Só então ele vai decidir se propõe a abertura de um inquérito contra o militar. Mas, de qualquer forma, ele já vai ter que dar as suas explicações. E tem aí outros personagens dessa história, né, Helen? Eu apurei os bastidores dessa história. O Braga Neto teria feito essas afirmações em uma conversa com o senador Ciro Nogueira, que vai ser ministro da Casa Civil. O Ciro Nogueira ouviu essas afirmações, comentou com outros parlamentares, conversou com um parlamentar, pelo menos que eu sei que ele conversou, foi com o deputado Marcos Pereira dos Republicanos, aqui de São Paulo, e os dois foram ao presidente da Câmara, Arthur Lira, e fizeram esse relato. E aí o Arthur Lira, então, teria, enfim, reagido nos bastidores, sobre isso nos bastidores. O Arthur Lira nega que tenha tido essa conversa, todos negam qualquer tipo de ameaça, todos os personagens falam que isso não aconteceu. Mas o fato é que há... Mas é no mínimo interessante que a conversa tenha sido com o Ciro Nogueira, aí vem todo um incêndio aí, né, nas relações, obviamente, institucionais, né, com uma ameaça desse teor, e aí vem o Ciro Nogueira pra apagar o incêndio? Sim, o Ciro Nogueira vai apagar o incêndio. Agora talvez tenha sido coisas que correm paralelas, né, porque o incêndio... Pessoal fofoqueiro, hein, depois fala que somos nós, hein, as pessoas fofoqueiro, A gente sabe muito bem, né, Helen, que o personagem principal do incêndio não é o Braga Neto, né, não é o Braga Neto que lê a história do voto impresso, não é o Braga Neto que fica todos os dias falando, colocando em xeque as eleições, quem faz isso é o presidente da República, Jair Bolsonaro, mas enfim, há uma reação institucional ao presidente, qual é a reação? A reação ao presidente é a derrota do voto impresso, né, tanto o presidente usa a questão do aperfeiçoamento do sistema, pra colocar em dúvida as eleições, que simplesmente o voto impresso que poderia ser um aperfeiçoamento do sistema, né, o sistema pode ser aperfeiçoado de várias formas, há sempre discussão, outro dia o deputado Orlando Silva comentou isso comigo, ele falou que os bancos estão totalmente informatizados no Brasil e todo o tempo eles estão aperfeiçoando o sistema de informação deles, investindo em segurança, isso é o normal, o que você não pode é voltar 50 anos atrás, assim como você não pode voltar 50 anos atrás nas eleições brasileiras, né, quando você lê por que a urna eletrônica foi adotada, ela foi adotada justamente palavras dos magistrados da época, pra tirar a mão humana da contagem dos votos, pra tirar a mão humana do papel, porque ali tinha muita fraude, então a urna eletrônica impediu as fraudes, essa é a mais absoluta verdade, né, então você pode aperfeiçoar a urna eletrônica, você pode, agora você pode com esse pretexto ficar dizendo que você ganhou eleição em primeiro turno, como faz o presidente da república, que o Aécio ganhou, Neves ganhou as eleições em 2014 e não a Dilma Rousseff, coisa que o Aécio não fala, né, todo o PSDB diz que isso é mentira, que ela ganhou de fato as eleições, foi empossada, o PSDB foi a posse dela, então quer dizer, o que o presidente está fazendo é ajudar a derrotar mesmo de vez o voto impresso, mas o fato é esse, então Aras tendo que dar explicações à Procuradoria-Geral da República e depois disso o Procurador-Geral Augusto Aras vai decidir se abre ou não um inquérito contra ele. Lembrando que o Procurador-Geral da República Augusto Aras vai passar por uma sabatina no Senado, já foi reconduzido aí pelo Presidente da República para o cargo, então vamos ver qual vai ser a atitude dele, Helen. Você imagina a Mônica Bergamo com o Pegasus, daquele, aquele Mauer, se ela sem o Pegasus é assim, ela vai atrás e consegue todas as informações, mas gente, ô Mônica, deixa só perguntar sobre uma outra apuração sua, com relação à vacinação de adolescentes em São Paulo, vai ter novidade? Pois é, vai ter novidade, hoje o governador João Dória vai dar uma entrevista coletiva e ele decidiu antecipar o calendário de vacinação de adultos, você se recorda, né Carla, que ele já tinha antecipado a vacinação de adultos para o dia 20 de agosto, agora eles fizeram os cálculos lá e decidiram antecipar para a primeira quinzena de agosto, ele vai dar as datas nessa entrevista coletiva e, portanto, ele vai iniciar a vacinação dos adolescentes de 12 a 17 anos, já em 20 de agosto, essa é uma grande novidade, o governador, a gente antecipou e tem esse calendário completo na Folha de São Paulo, no site da Folha de São Paulo, na minha coluna na Folha de São Paulo, eu não estou com as datas precisas aqui, mas o fato é que no dia 20 de agosto começa a imunização de adolescentes, olha que notícia maravilhosa para quem mora em São Paulo, maravilhosa para quem tem filho adolescente, enfim, maravilhosa para todo mundo, realmente a vacina tendo efeitos inacreditáveis, né, fazendo com que os casos, realmente as internações, em especial internações e óbitos, caiam no Estado e caiam no Brasil inteiro, a gente tem estabilidade em número de casos, ou seja, a gente está enfrentando aí, ainda não, ela ainda não é a variante mais comum no Brasil, a variante Delta, mas ela pode se tornar a principal variante ou não, mas a gente já tem uma bem transmissível, que é a P1, a de Manaus, né, que foi identificada primeiramente em Manaus, então a gente ainda segue com um número muito alto de casos, está em estabilidade, os casos caíram, agora estão num patamar de estabilidade, mas internações e mortes caindo, né, o que é uma excelente notícia, a gente deve isso à ciência, isso à vacina, então o governador João Dória hoje detalha esse calendário, dia 20 de agosto começa a vacinação de adolescentes em São Paulo, tem alguns detalhes também na minha coluna na Folha de São Paulo, fazer propaganda aqui e é isso, uma ótima notícia para a gente começar o dia, Carla. Tá certíssima, não, para a retomada das aulas presenciais com segurança, né, porque a gente sabe que a necessidade é imensa, a perda que esses jovens, as crianças estão tendo também, elas são muito grandes, então para essa retomada segura por parte dos estudantes, dos pais, dos responsáveis, para isso a vacinação é fundamental.